Fala galera, voltando aqui com um vídeo da série pra vocês novamente E agora é começar novamente porque perdemos nossos bichos no vídeo anterior Então temos que fazer de tudo pra pegar novas criaturas e recuperar nossos bichos novamente E quando acabou o vídeo eu percebi que eu vacilei muito bem O trick ainda tava muito, dava pra pegar a cela dele, porém eu não peguei Mas é isso aí, vamos fazer tudo novamente de novo Então sem mais delongas e vamos tentar nos erguer novamente Então vamos ver o que será necessário pra fazer a nossa cela de novo Do parasauro, do trick e eu quero pegar um piteiro por agora Então é isso, a gente tem que correr muito atrás para pegar novas criaturas O pior de tudo foi que a gente não conseguiu domar o Teresinha E ele ainda matou minhas criaturas a tudo Oh véi, na moral Mas... Eu vou me erguer Nossa, que susto Vocês falaram pra também tomar um bronto Deixa eu ver se eu pronto Mas provavelmente Bora, não cai não Deixa eu ver aqui Cara, é muito ousado né não véi Bora Não, 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 não Caiu Ah, foi de boa, passou aí Vamos fazer algumas flechas Vamos ver o que podemos fazer também Para conseguir pelo menos um piteiro agora Porque a gente não pode ficar sem nenhum bicho Na moral A gente tem que ter pelo menos um Deixa eu ver aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Consegui subir Bora ver agora O que a gente pode fazer O que a gente pode fazer E é isso E é isso E vamos atrás Do nosso piteiro rapaz Nossa Não, não, não Não, não, não Agora volta Muito bem Calma aí Cadê? Agora vamos atrás Do nosso piteiro Tomara que a gente ache rápido Olha só Um parasauro Porém não sei que leve Seria massa a gente ter aqui Então Bora ver se a gente consegue pegar também Cadê? Deixa eu ver o level dele aqui rapidão 24 Nossa que maravilha Cai, cai, cai por favor Cai, cai, cai Por favor, cai Nossa Voltaremos 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 Isso Não, que bichinho chato Nossa, calma aí Que bichinho chato Qualquer Certo Não, 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 não Não, não, não Pior E não vai ter gol, por favor morre, 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 nossa que bicho chato velho, não, 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 Morre, morre! Morre, morre! Morre, morre! Que louco eu vou morrer! Vai, vai, vai! Nossa, eu falei! Infalível! Nossa! Agora volta rápido! Rápido, rápido! Oxi Não Bora Vou voltar pra lá E daqui a pouco eu volto com vocês Não, parece que me mataram Meu parasauro Não acredito Me mataram Calma aí Agora ficou pessoal Ficou bastante pessoal Doidinho Nossa, errei Errei Morre seu filho da mãe Morre Corre 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 Mataram o meu para-sal no deck e o para-sal não é ali, mas, para isso, vou fazer treinança aqui agora, que pelo menos eu tenho que matar um daqueles gigos, na moral, senão eu não vou conseguir domar, senão eu não vou conseguir domar, bora, mata, mata, vai, bora, morre, 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 isso, isso, muito bem, isso mesmo, a gente não pode matar os outros vezes, porque estão juntos, senão a gente mola, só está um, se tiver só um, eu vou, se não tiver só a atração, vou pegar de prevenida, pegar de prevenida e bora, 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 isso, matamos, e agora venha você também, agora que eu estou com a massa, venha, 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 vamos, tá achando aqui, agora deixa eu ver o que eu posso fazer, cadê aquele para-sal no que estava por aqui, deixa eu ver o nível dele, se for baixo, vai ser ele novamente, nível 100, a gente tem que ter muita sorte para ele cair, então é isso, bora, bora pegar esse negócio aqui, bora, vou conseguir para ele cair, vou conseguir para ele cair, cair, por favor, cair, 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 cair Calma aí Corre rapaz Peguei Nossa agora mora de entrar Ai Ai por favor cai Na cabeça Bora Nossa Cai Por favor Eu morri muito Fica preso Fica preso em algum lugar Fica preso em algum lugar Fica preso em algum lugar Fica de uma leve Agora Calma Isso Verso em algum lugar Vai Cai 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 Cai, cai, cai! Vem cá! Vem pra cá, eu tô cansado! Vem cá! Calou, velho! Eu quero você! Eu quero você! Eu quero você! Meu coração! Vou muito, eu tô cansado! Agora aqui! Cadê? Não vai cair, não! Nossa! Fungilo ali, fui! É... O que é God! Não, que bichinho chato, não, 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 por favor, por favor, por favor, tô cansado já, não, que bichinho insuportável, ó, bora fazer flecha sedativa e voltamos pra cá novamente, bora, corre, 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 véi, perdi meu parasauro, véi, na moral, ou será que eu perdi, ou não perdi, nem sei, véi, olha um trick, bora ver que leve, ué, 50, não sei com quantas flechas ele cairia, olha aqui o, aqui meu outro rapaz, vou pegar minha, nossa, conseguimos, é, não vacilei tanto, né, então vou pegar a carne dele, adeiro, vou pegar a carne dele aqui agora, a pele dele mesmo, é um condutor, que maravilha, não tem nada de conta, porque ele vira não, deixa eu ver, rapaz, é, não tem nada que eu vira não, tá, deixa eu ver se tem outro, olha, nossa cela do parasauro, não perdi de tudo, que bom, e agora é só encontrarmos, conseguir, domar, e teremos, olha um pideiro ali, deixa eu ver aqui, aqui temos, temos nada, olha só, 102, mas eu vou tentar pegar isso, calma aí, fazer mais várias boleadeiras aqui, esse é muito bonito, véi, ó, que a gente vai ver assim, ó, agora cai, por favor, cai a rapa, corra, por favor, corre, corre atrás, corre, 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 Pega de novo, passa por aqui. Não, mentira. Que eu errei. Mentira que eu errei. Não, 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 não. Por favor, por favor. Nossa. Agora por aqui. Cadê? Olá. 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 Parou de correr, parou Tava na hora Cai logo, véi Cai Caia A duru na beira Eu caí, ele não Acorda Agora, adianta, adianta Por favor Deu bom Deixa eu ver Tem 35 flechas Então bora fazer flecha sedativa É bem melhor Caiu Consegui Outro Nossa E já temos a cela dele Quase que ele conseguiu fugir Porém no último segundo Eu dei um muro e ele caiu Então conseguimos O nosso parasauro Estou muito feliz Por favor Não venha pra cá Vem atacar Me trope Eu estou aqui Uma boa Não preciso que você venha aqui Então por favor Deixe E é isso rapaz Bora Só aguardar ele Ele levantar Colocar, sei lá, nele E ir pra nossa base Quanto? 60 de domesticação Deixa eu botar mais Alguma comidinha aqui No inventário dele Bora Levante Levante Estou de roupa Não é uma armadura Muito forte Porém Estou de armadura Eu ouvi um comentário De uma pessoa Não lembro quem agora Porém ele comentou Pra eu fazer uma armadura Que já estava Já estava cansado De me ver de cueca Então Está aí Nossa armadura Mas Eu farei uma Bem mais forte Depois Bora Falta pouco Eu acho que Só mais um Ele já levanta Isso Pronto 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 Antes Antes que eu seja Atacada Por alguma criatura Aqui Vamos Meu parceiro Agora eu vou ter Mais cuidado Com você Já perdi Meu outro Não vou te perder Mais Bora Quando eu chegar na minha base Eu volto Com vocês Pronto Estamos na nossa base Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu tenho Ajuda para fazer Alguma coisa Só um momento Não quero essa Não sei se eu tenho Já dá outro Pronto 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 Agora Enchei Pronto 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 Deixa eu botar aqui Para de me seguir Venha Fica aqui Não suma não Já quer sair da minha vida assim Vou colocar aqui Na ponta Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tenho Mais alguma coisa Olha Ó Tem que ser aqui Novinho E Bora botar Nossa porta Também Para deixar nosso parasauro Bem mais seguro Um pouco Não vai ser Tanto Porém Ele já não corre Para ninguém Bora pegar Um pouco de recursos E é isso aí Não está bastante segura Porém Já é Um lugar bom Para se ficar Então Esse foi o vídeo De hoje E Me aguarde Que hoje Só foi o começo De uma nova era Então Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau